É sucesso, é estouro, é moral Não se zangue comigo, esse é meu jeito menino Vou trazer pra todas, essa é minha sina Se pegue comigo, mas não vá se apegar Não sou vagabundo, esse é meu jeito de amar Sou carinhoso, esse é meu jeito Mas se é pra fulera, eu sou o rei Bota um combo de uísque pra essas meninas Bota banho de uísque nessas meninas Bota um combo de uísque pra essas meninas Bota um combo de uísque pra essas meninas Bota banho de uísque nessas meninas Bota um combo de uísque pra essas meninas Joga o uísque nos pés dela, papá Em nome de HS Produções Alô Maurício Cabral, meu empresário estourado Não se zangue comigo, esse é meu jeito menina Vou trazer pra todas, essa é minha sina Se pegue comigo, mas não vá se apegar Não sou vagabundo, esse é meu jeito de amar Sou carinhoso, esse é meu jeito Mas se é pra fulana, eu sou o rei, vem, vem Volta um combo de whisky pra essas meninas Vou dar banho de whisky nessas meninas Volta um combo de whisky pra essas meninas Volta um combo de whisky pra essas meninas Vou dar banho de whisky nessas meninas Tchau, tchau, tchau